A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o clima ali A Sony Caralho O maco vai ficar pra fazer bônica Quem ganhou pra Angels Ficar pro bônica O maco vai já Mais uma viele E aí Paralho, tava na espera do Corsa É, Emmett Vamos filha, vamos filha Vai Vai pra grupo Vamos filha, vamos filha Filma ele pra encerrar o vídeo Caralho bro Segura Galera lauderira Debrina, debrina la pista Carai, será que deu gol, bai? Olha o grilo Filma o grilão aqui do gol vermelho Galera pra caralho Galera demais Vale a pena filmar esse gol Galera 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 Vamos lá, vamos lá Ai, mano, esse outro picolé acelera demais, velho Vai se f***, mano Falando que parece uma moto, caralho Você viu, foi os dois pro saco Vi? Os dois vai... Quando queimou os dois, já era os dois? Acho que sim Oh, Diogo, queimou os dois, já era os dois, não? Nossa Puta Sentaram na banana Puta Final 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 Os dois queimaram, usando o gol à direita Tocou o robê final No rodo avalte, 2-0-0 E o picolé aqui, 2-0-4 Fragando o próximo picolé Ah, que leve, mano Ah O picolé não derreteu O que é o cara que toca esse bagulho é braço, hein, mano? Olha Aê, não me rola 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 Podia voltar os dois acelerando, né, tio? Aê, não me rola Segura Aê, não me rola Aê, não me rola Que negócio de miolo é célebre Aê... É, não me rola O que... Desde que pare se vai Cuide-se em lâmpa Ouide-se em lâmpa E aí Eu saberon velho Cara, ganha 15 hein mano, ganha 15 anos Olha lá, olha só Caralho Telefala Ele tá Monstro Que caralho Isso fala sozinho, ele acha que eu sou louco Falando com a camera, tá ligado? Você tá louco velho Falando sozinho tio Eu paro no farol e começo mexer a cabeça Fazer assim Os caras olha pra mim e falam mano se esses caras estão chupando leites Tá fazendo a do sorgers É, se o picolé ficar e não queimar mais nenhuma, tio, vai ser foda pegar ele. Pô, moleque, tô com vontade. Vai ser a 2 ou a 3, ó. É a 3, mais. É, 3. Quantos top que tem? Não, é a 4. Já saiu a 4, e uma 530 PS e 4K o bagulho. Mas o seu, você não sentiu 60 PS, tá bom pra mim. É uma porra, né, mano? Mas real. E aí, quem vai acelerar agora, tio? Eu vou cortar o vídeo e depois eu vou ligando no outro, tá ligado? Me crê. Olha só foto ali. É, olha só foto ali. Olha só foto ali. Olha lá, Fuqueta é diplomata, vixi-maria. Dois tração traseira, moleque. Caraca, agora vai. Filma, 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 filma. Olha lá. Mostra aí, família. Tração traseira. Vamos que vamos. Bora, ponte, 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 ponte. Entendi, gente. Só isso aqui, cara. Baixo na agora. Baixo na agora. A gente não passa nada, mas... Ah, leva, leva a ele. Vem, olha a hora. Vai, de iota e ele... Caraca, é isso. Acabou. Oi, filho. Muita. Olha só foto ali. Olha o zóio. E isso, o cara não vai acelerar, não, velho? Volta no próximo episódio A busca Fusca Não estou vendo Não estou vendo Para fora Fusca 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 Boa vida, agora é hora dos opaleiras Fusca Fusca Olha o tração traseiro agora Ó Ficente 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 Não sei, eu não vi Aí tem respeito, hein moleque Aí tem respeito nas pistas A azul é ar e a bege é ap Ar forte, 2.3 e uma apzão forjada Essa aqui é ar Olha o bagulho Lembra no carro, moleque Vixe Maria Vamos que vamos Vixe Maria Queimou, queimou, queimou Olha as fuscas, olha as fuscas A cinza é ap e a azulzinha é ar A data de BMW A cinza lá é ap, ó, forte Mão o carro Mão o carro Como é que vai levar? Pela Tá aí, não sei quem ganhou Essa preta é o demônio Essa acelera, hein mano E aí, quem vai ganhar? Fusca pelo opalão Cara do Opala se perder, hein tio Vem buscar lá, hein mano Tá aqui moleque Tá na mão Tá na mão Música preta é foda, hein tio Essa é embaçada E a Opala também, ó Rosier O Jardão O Jardão Monstro Agiu Motos A fusca não sei de quem é Eu sei que acelera demais Eu vou de Fusca, hein tio Minha paixão é Fusca O Jardão tá escondido na praia Entendeu? Vamos correr A gente vai ter um momento Não vai ter um momento Não vai ter um momento É bom Mas ele vai ter um momento Você tem que ir vermelho ali também O tomate ali É foda, hein É forte Não é bom É só o longo, né Ai, o bopilheiro É o bopo É forte É, vai estragar a carne É um meninho Muito bom É Vamos lá É Vai sair, brother Vamos botar o vídeo aqui Vamos continuar no vídeo Tá arrepiado aqui E aí Diocolino, o Dioco, vai de Opa ou vai de Fusca? É isso aí moleque O cara vai meter nas gopro pra filmar Eu acho que o Brancão aí é... A Fusca eu já vi acelerando, o bagulho é moço Essa Fusca é engraçada Vou sabudiar Sabudiar a minha baixa fica assim Então vai me dar uns cortes no bairro Vai virar uma metralhadora Eita porra Tá meu irmão, é pra onde? Pra onde que nós quer? É hoje? É Então ela tá injetado? Pra nada, eu vou injetar ele agora Ah, é de dois ele Eu vou injetar ele agora em massa Fé em Deus Ele é justo Essa Fusca é crime Vai tomar pau Vai tomar pau Vai tomar pau Essa Fusca é foda Que foda Que foda Não tô desculpando Vai tomar pau Essa porra Mas tá todo mundo querendo me apuxar Nesse nível geral mano Eu vou de Fusca Ei, caralho Se achou mó pá Tchau, meu irmão Tchau Agora quem não vê a amiga boa vai ser ali Aquele vermelho ali é foda O balão tomou Erra lá o drone É nóis A LN Até o próximo episódio Obrigado aí, hein Olha, me deu uma balanceada agora Olha, me deu uma balanceada agora Olha, me deu uma balanceada Tá fazendo tempo bom, o piloto também, o piloto também O piloto também, o piloto também O piloto também é um piloto Olha, olha, olha Olha, olha O piloto também, 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 o piloto Vai ganhar o tapinha na bunda! Temporada? 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 O azul é bom! Parece uma XJ, se liga A gente chegou no horário 5 Escuta aí o Patrão, escuta aí o Patrão Tá pensando? Vai escondendo aqui, caralho Calma aí, caralho Pedrão, vamos no vento aí pra ser legal por lá O barulho do azul Parece uma 600 Vem no vento, veja Caralho Pensei 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 E aí, mano? Ficolete O gol do cara é feliculoso Também que ele conseguiu Acelera demais Demais Vamos a partir para a tração traseira O segundo colocado agora Eu acho Vamos partir para a tração traseira Certo família? Vamos ver aqui os golzinhos monstros Vamos lá Esse é o prêmio Esse é o prêmio Esse é o prêmio É o prêmio A outra Não foi no Vixe A outra A outra não foi no É Nossa, morreu! Acabou! Acabou! Vem com essas buetas, vem com a arranca e não entra. É a sua bueta. Eu achei que ia levar uma faculdade. Não, vem com a arranca e não vem aqui. Não vem aqui pra cá, velho. Vem com a arranca e vem com a... Vem com a arranca e vem aqui. Como é que é? Ela vem com uma vez pra cá e eu vou... Eu posso! Eu vou... É do Brasil! Acelera, hein velho! Caralho! Que sonho! Que sonho! Que sonho! Fique a peça! Que sonho! Eu vou! Vai! Eu vou... Eu queimando foi no sapato Foda né velho! Ele vai sofrer E agora? E agora? Ele também Vamos lá Só que o de cá tem um pneu brigarista Pra caralho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tudo isso faz uma coisa dela Ligaram o campeonato pra um tomate Então ela nunca bate Vamos lá 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 Oi! O que vai fazer aqui pra você? Ô! Com que ele tava no meio do carro, né? Ô! O que vai fazer aqui pra você? O Felipe que eu sei é o c... Ihihihi... O importante de correr aqui, ó. O importante de correr aqui, ó. Na hora que ela passa aqui, ó. Vai gastando a madeira de cara do carro. Olha a fonte dele, ó. Vamos lá, vamos lá Ai 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 deu o que? Deu de Fusca? Deu Fusca Fusqueta, Fusqueta Fusqueta é moça, Fusca é na veia Vai dar Fusca, vai dar Fusca Vai dar Fusca Quebrou a Fusca Quebrou a Fusca Quebrou a Fusca Quebrou a Fusca Fusca quebrou, moleque Fusca quebrou, moleque Mas é isso que é a vantagem Que triste, mano A corrida é uma tomada É uma resistência Não anda muito Quebrou É, nós das pistas É isso que é o melhor Tá todo mundo igual, mano Tá todo mundo igual Tá arrancada é muita sorte também, né Como é outras Fuscas aqui agora? É dela É isso, é igual pra todo mundo Até você pegar amanhã Vai dar Fusca Maravilha Aqui tem mais caldo Mas, é muito tranquilo É Essa prendera do Vasco Queimou, queimou, ia dar apê 6 anos 6 anos Pretinha queimou, o recordista queimou Ia ser campeã O seu E aquela vermelha É isso ai, vamos a próxima Próxima O vermelho é um cafeta O vermelho é um cafeta O vermelho é um cafeta O vermelho é do santanagem O vermelho é um menino 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 Olha aqui Uma linha Tudo que é menos Você vem chegando aqui Quando passa pra mais É muito menos A pé é a sua Tá eliminando o peso Tá eliminando o peso O peso É É Para que não abra É 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 Olha a vermelha acelerando o bagulho, acelerando liso, mano A corrida é isso, por isso que todo mundo fala, arrancada é mão a mão, não é? A emoção do carro, não é? Pô mano, o bagulho é por sorte, né tio? É sorte também essa porra, né mano? Tem que ter um carro bom e tem que ter sorte De preto, você viu? Você teve treta? Bolinha, cara É, nós vimos ele já Doutado Um vento monstro Ele pegou tinta, tá ligado? Ele quer, ele quer Os caras nunca perderam, né tio? Tô tudo assim acelerando Bora Vão, mano Vamos, vamos Então, não vou ver Então, eu vou pegar uns… Então, eu chamo de cor dão que dá Vou pegar uns por você Olha o queimado, mano E faz o queimado É caro dão de festas É caro dão de festas É caro dão de festas Não, 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 não. Deu gol! Os dois é gol, caralho Mas é gol mesmo, né? Aí é a briga de mostra Final Jundianteira, vamo ver quem leva Já é a briga, né? É, ok, é, ok É, ok É, ok É, ok É, ok É, ok O azul tem um barulho diferente, mano Mais fino, parece moto É, ok 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 Acabou! 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 Gol, Canhão, Jorge! Mas ia ser mancada se o pitão não ganhasse Eu acho que ele só que tá pulando lá Queimando a largada O povo mandou ele voltar Quem ganhou foi o... Gol, Canhão! Vai ficar melhorizando aqui de cima Uh! Queria aquele pretinho ali pra me guardar na minha garagem Caralho! Caralho! Que lago, monstro! Caralho! Caralho! Corvette! Caralho! Caralho! Pegou! 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 Caralho! Caralho! Não é bom de tudo! Não é bom de tudo! Beme! Caralho! 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 E essa alfa aí? Fraquinha? Caralho! Caralho! Bem, nem mato, né? Na que ando? Caralho! 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 ó ó aí a nave aí empurra o corvette ó fez a curva de lado xixi maria esse carrinho fazendo a curva vai sair do chão velho caralho mano ó ó ó da hora olha o bagulho a arrepia Essa merda anda, hein, mano BMW? Primeira volta ele estudava ele tipo Circuito com a LL Na moral, 60 por hora Os caras pegando retão lá em cima Olha o mini Olha o beijão na lata Ó Lança Corvette Olha o foguinho O cara é loucão, vai virar essa porra, mano Esse carro, velho O cara acabou, o cara acabou, tava no branca, velho Caralho, mano Cê é louco? O bagulho só é assim Não quero ver, deixa eu filmar de lá, cara Filmar de onde? De lá? Eu já filmei de lá, agora eu tô filmando aqui, mano Pegar mais amplo Filmar na minha quadrilha aqui Cuidado, viu, família Os caras aqui, é tudo menino ruim, ó Capor Redondo, Heliópolis, Elba É de adeus, isso daqui É de adeus, isso daqui É de adeus, velho É de adeus 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 Ninguém sabe quem ganhou Ninguém sabe quem foi Pegaram a do picolé lá, mas o picolé perdeu É evento monstro De adeus É de adeus É de adeus É de adeus Ó, vai dar pão no GTR, hein, tio? Feijãozinho. Ó, esse cortinho. Que escorte, já deram com o GTR. Caramba, corrida dos humildes, mano. Olha esse cara, é loucão, velho. Presta atenção, olha. Vai virar, caralho. É o Edan no toque aí, Edão. Você que tá lá, tomando um cu, velho. O cara é louquinho, velho. Guaro, Mecca, Audi, Mini, New Civic SI. Olha lá. Tá vindo. Vamos lá, senhor. O capitão soube de hatch. Lançar hatch. O cara pôr um instante. Bota da ramelada, hein. Vamos lá, vai ficar meio... Bom dia, boa tarde, boa tarde. Ah, estamos saindo aqui do evento. Acabou tudo. Qual é o Edan? Ah, bom evento. Obrigado a todos os reconhecimentos. A todos vocês. Obrigado por vocês assistirem esse vídeo. E a todos um beijo no coração. Vamos junto, Família LL do Fulgo. Acabou tudo. Todo mundo indo embora. E aí, bem, então, foi morto. Só sobrou a boleta ali. Obrigado por vir. Deixa o seu comentário abaixo se você gostou desse vídeo. E é nóis, eternamente. Até daqui a pouco. Olha o bagulho acelerando. Arrepia, bro. Tamo junto. Se você quer que o Airenei participe mais desses eventos, dá um salve no vídeo. E aí, nos comentários abaixo. Fechou? Não esquece daquele like. Sempre daquela força do canal. Até o próximo episódio.